6 horas e 17 minutos, estamos voltando com mais um bloco do 6 horas notícias, eu peço para você pegar o seu celular agora e entrar nas nossas redes sociais, tá bom? Estamos ao vivo pelo Facebook, você pode mandar a sua mensagem, o seu alô, a sua mensagem de agradecimento, o que você está sentindo agora pela manhã? Manda para a gente, compartilha e mande também suas fotos, porque daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui no nosso telão e você será engrandecido. Olha, estamos vendo de perto as pessoas que estão conectadas, sintonizadas na companhia da TV em Tempo SBT Amazonas. E a gente está muito feliz, mas infelizmente também tem que trazer notícia negativa. Ontem, uma colisão entre duas motos deixou um universitário morto e outro gravemente ferido no Distrito Industrial. Esse acidente aconteceu, como eu disse, ontem à noite lá na Zona Sul da capital e acabou resultando nesse óbito. Põe aqui na tela. Arnailson Brito, de 28 anos, estava a caminho da faculdade quando se envolveu em um acidente de trânsito nesta avenida da região sul de Manaus. A motocicleta que ele conduzia ficou destruída após o impacto. O acidente foi nesse trecho da avenida Biurana, aqui no Distrito Industrial 1. Um dos motoqueiros subia a avenida e fez a ultrapassagem de uma carreta que passava. No sentido contrário, daquela curva ali, descia a vítima. E foi nesse trecho aqui que houve a colisão entre os dois motociclistas e um deles morreu. A outra vítima é Martinelli da Cruz Gouveia, de 29 anos. Ele estava nesta outra moto, que também ficou danificada. O jovem fraturou uma das pernas, quebrou o pulso e também teria deslocado o ombro. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste, onde segue internado. Olha, pelo estado que ficou a motocicleta, põe aqui na tela, Gesiel, por favor. A gente vê que foi uma colisão muito forte, fortíssima, não é? A motocicleta ficou completamente despedaçada e houve imprudência. Com certeza, excesso de velocidade. Vemos que é uma ladeira, uma curva também. Aquela curva é perigosíssima até de dia. Quanto mais à noite, quando a visibilidade é menor. E acaba resultando nesse tipo de situação, né? Uma vida perdida nas mãos aí da violência das estradas, né? Infelizmente, é preciso ter um pouquinho mais de prudência, cuidado ao trafegar pelas ruas, respeito a quem está na outra via. Nós estamos sozinhos. Vivemos em sociedade, em comunidade, temos que respeitar o outro e dar a vez também ao próximo. O Centro Universitário FAMETRO pretende investir 10 milhões de reais na recuperação do prédio da Santa Casa de Misericórdia. Até 2021, o local deverá abrigar o Hospital Universitário da instituição. O anúncio foi feito pelo presidente do Centro Universitário, que arrematou o prédio do antigo hospital em leilão público realizado na semana passada. O lance vencedor foi de 9,3 milhões de reais, um pouco acima do mínimo estabelecido pelo leiloeiro. Aqui é uma obra complexa, não é fácil. Vamos restaurar um prédio de 100 anos, mas eu acredito que em pouco tempo os nossos arquitetos, junto com toda a minha equipe de trabalho, vamos resolver isso num tempo curto. O investimento para a revitalização do prédio é de mais de 10 milhões de reais, sem contar com o investimento em maquinário. Ao todo, 10 mil alunos dos cursos da área de saúde vão ter aulas práticas no novo prédio. Então, para os nossos alunos é uma situação ímpar, porque nós vamos ter um Hospital Universitário linkado aos cursos da área de saúde, não só do curso de medicina. Todos os cursos da área de saúde, medicina, enfermagem, biomedicina, fono, fisioterapia, todos eles, todos terão o seu ensinamento também no Hospital Universitário, que será um hospital misto, privado e com sistema único de saúde. Dentro de 10 dias, a instituição pretende ter todas as licenças necessárias para que a reconstrução seja iniciada. Quatro arquitetos trabalham no projeto do novo hospital, que deve preservar a identidade visual do prédio, que é tombado pelo patrimônio histórico e estava fechado desde 2004. Olha, eu fico muito feliz de ouvir essa notícia, de saber que isso vai acontecer na Santa Casa de Misericórdia. Eu já estive lá dentro, assim que cheguei aqui ao estado do Amazonas, foi um dos primeiros prédios históricos que eu conheci. E eu vi que realmente dava para ser recuperado, apesar do estado péssimo, as péssimas condições hoje que existem lá dentro, as escadas de madeira apodrecidas, toda a estrutura praticamente em ruínas. Mas a armação, a parte de base, o patrimônio, permanece no local. E é preciso que ele seja recuperado, revitalizado, para dar condições de reutilização. E que bom que vai ser usado para a educação, né? Isso é que me deixa também muito feliz. A Universidade Estadual do Amazonas realiza, até esta quarta-feira, o Congresso Nacional do Núcleo Telesaúde do Amazonas. O trabalho deve aperfeiçoar o trabalho da medicina em lugares mais afastados da capital. A abertura do Congresso foi neste auditório, que fica no terceiro andado da Unidade de Saúde da UEA. O assunto a ser debatido nos três dias de evento será telemedicina, ou telesaúde. Mas o que é isso? Telesaúde significa levar a saúde à distância. Esse é o papel da telesaúde, chamada telemedicina e telesaúde. O que é a vantagem disso? Em curtar distâncias, levar a opinião dos especialistas às equipes de saúde, família e comunidade no interior do nosso estado. Desde 2005, a UEA comporta o Núcleo de Telesaúde do Amazonas. A instituição decidiu trazer uma especialista para compartilhar o conhecimento com acadêmicos de enfermagem, odontologia, medicina e tecnologia da informação. A prática da telemedicina aqui no estado do Amazonas é fundamental para levar uma saúde de qualidade para todos, em todos os locais, principalmente as aldeias, as pequenas comunidades. E eu acho que os investimentos que precisam ser feitos, principalmente em conectividade, para que o sinal possa chegar nessas comunidades, é importante para que essas práticas se tornem uma realidade no dia a dia. Desde quando foi implementada no estado, há 14 anos, a telemedicina já atendeu mais de 78 mil pessoas, principalmente de comunidades indígenas. Isso agilizou o atendimento e tratamento de pacientes. Também evitou remoções desnecessárias à capital. A modalidade encurta distâncias e chega onde o serviço tradicional de saúde não consegue chegar. Tudo para fornecer o melhor atendimento clínico possível à população. Uma conquista graças à internet. Além da área da saúde, o evento também abrange a tecnologia da informação. O congresso ocorre até a próxima quarta-feira, sempre das 8 da manhã até às 7 horas, aqui mesmo na unidade da Cachoeirinha, da Universidade do Estado do Amazonas. O evento é gratuito. Como prevê o artigo 5º da Constituição, a educação é para todos. E o Papa Francisco deve anunciar até amanhã um novo arcebispo metropolitano de Manaus para substituir Dom Sérgio Eduardo Castriani. Em maio, o arcebispo de Manaus enviou uma carta de renúncia ao pontífice, alegando problemas de saúde. O bispo auxiliar de Brasília e ex-secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Leonardo Steiner, é o nome cotado para assumir a direção da Igreja Católica no Amazonas. Apesar de ainda não confirmar, a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese informou que existe a expectativa de nomeação do Leonardo Steiner na publicação semanal que acontece todas as quartas-feiras pela CNBB. O pedido de renúncia de Dom Sérgio Castriani já foi aceito pelo Papa Francisco. E cerca de 190 mil alunos da Rede Pública de Ensino participam das provas do Sistema de Avaliação de Desempenho Educacional do Amazonas. Esse exame já não era realizado há pelo menos quatro anos. Competências e habilidades de cada aluno são os fatores avaliados no exame. A exemplo disso nós temos a prova do Saeb, que é uma prova nacional, onde é aferido o índice de educação básica. E a partir dessas habilidades de competência é possível verificar o raciocínio lógico do aluno, a sua expressão em relação a um texto, não somente a disciplina em si específica, mas ele poder fazer a leitura de um problema, tendo o raciocínio lógico, a partir desse problema poder descrevê-lo de forma contextual, fazer toda a análise, porque não basta só ele saber a disciplina específica, ele tem que fazer uma análise contextual do assunto, do texto, e fazer essa leitura da problemática. As provas do Sistema de Avaliação de Desempenho Educacional do Amazonas voltaram a ser realizadas após quatro anos. Elas são voltadas a estudantes do quarto e sétimo ano do ensino fundamental e primeira série do ensino médio. Ele avalia, de fato, o sistema de ensino dentro das características de turma, do aluno, da escola, da coordenadoria, todas as organizações administrativas que nós temos. Então a gente consegue ver quais as fragilidades, onde que está os projetos educacionais estão saindo bem, e onde precisa ainda ter investimento, precisa ser modificada as políticas educacionais, as políticas pedagógicas e ajustadas. Cerca de 190 mil alunos da rede pública de ensino estadual e municipal participaram do exame que acontece em dois dias. O primeiro foi nesta segunda-feira. José Medina, que é professor há 20 anos, diz que a iniciativa vai fortalecer a interação entre o educador e o aluno. Esse tipo de avaliação, porque é uma avaliação externa. Como nós trabalhamos só internamente, antes nós não sabíamos como é que estava a nossa performance. Como nós trabalhamos em sala de aula, nós trabalhamos efetivamente só com conteúdos. E cada uma pessoa tem suas habilidades naturais para demonstrar isso. E essa prova, esse aferimento, vai nos mostrar como é que está a nossa situação. É importante ter esse feedback para os professores saberem se estão ensinando bem e os alunos também terem conhecimento do seu nível de aprendizagem, se eles estão realmente aprendendo ao que está sendo lecionado na escola. E a gente ainda segue falando de educação. Nesta terça-feira, a Assembleia Legislativa do Estado irá fazer uma homenagem à escola estadual Helena Araújo. Os alunos da instituição conquistaram o primeiro lugar na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Essa solenidade, essa homenagem, está sendo promovida pela deputada Terezinha Ruiz. E a Prefeitura de Manaus realizou esta semana uma cerimônia de acolhida aos bolsistas aprovados no programa Saúde Manaus. É o que a gente vai ver aqui na tela. Vamos ver. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual do Amazonas e terá duração de dois anos. Os bolsistas terão vivência em práticas na área da atenção primária à saúde. Lucas é recém-formado e um dos aprovados no programa. Ele se diz pronto para atuar com a população mais carente. Também tenho a consciência de que o médico nunca pode parar de estudar, nunca pode parar de evoluir e sempre deve buscar as novas atualizações. A medicina muda todos os dias. Tem artigos novos saindo, novas diretrizes. Nós precisamos estar sempre atualizados. Para o prefeito, a iniciativa é fundamental porque todos os envolvidos ganham. Os médicos, porque eles entram para fazer uma especialização ou mesmo uma residência, tem as duas modalidades, e eles saem prontos, saem passados na caixa do ar, saem prontos para qualquer desafio. E ganham a prefeitura, porque a prefeitura, com custos baixíssimos, ela aumenta substancialmente a sua capacidade de atender a população. Então, isso, para mim, é assim, é um jogo de ganha-ganha. São três partes, povo, prefeitura e médicos. Os três ganham. Está aí. Agora vamos ver como é que está a movimentação do trânsito aqui na nossa capital. Vem comigo aqui para a tela. Vamos ver imagens agora da Torquato Tapajós e da altura ali da Max Teixeira. A movimentação começa a ficar mais intensa à medida em que se aproxima às sete horas da manhã. E, lógico, você que está precisando sair de casa, olha, não deixa para sair muito depois, não. Perto das sete, sete e trinta, deverá ficar um pouquinho mais complicado o trânsito nesse horário que eu estou mencionando. Agora você vê que está tranquilo. Então, se nós nos programarmos para sairmos um pouquinho mais cedo de casa, vamos ter uma certeza de chegar em segurança ao nosso destino e sem aquele estresse do trânsito. Sem contar que o nosso transporte público, o transporte coletivo aqui de Manaus, não é essas coisas todas. Então, se você quiser pegar o ônibus um pouquinho mais vazio, esse é o momento, esse é o horário em que o trânsito ainda está fluindo. E a gente vai ver a seguir. A produção de bicicletas do Polo Industrial aqui de Manaus apresentou um crescimento de quase 5% no mês passado. Esse é um destaque que vamos trazer em seguida. Já, já a gente volta.